Ser sempre assim Ser sempre assim A minha vida eu entrego Toma-me em tuas mãos Pra descansar em seus braços Quero ser um vaso cheio de unção Meu coração já é teu Minha vida és tu, Senhor A tua paz me ilumina O teu espírito enche o meu interior Contigo, Senhor, por perto Eu vou prosseguir Só te adorando estou certo Eu vou conseguir O seu amor, sua paz Sua glória, seu poder é demais Eu te louvo e quero te adorar Por toda minha vida, custe o que custar Faz de mim, Senhor, um verdadeiro adorador Me faz cantar o seu louvor Eu quero mesmo é te adorar E exaltar seu nome Faz de mim, um quebrantado coração Com o seu poder e sua ação Deus, eu quero te adorar Pra sempre Pra sempre Eu quero te adorar em seus braços Quero ser um vaso cheio de unção Meu coração já é teu Minha vida és tu, Senhor A tua paz me ilumina O teu espírito enche o meu interior Contigo, Senhor, por perto Eu vou prosseguir Só te adorando estou certo Eu vou conseguir O teu amor, tua paz Sua glória, seu poder é demais Eu te louvo e quero te adorar Por toda minha vida, custe o que custar Faz de mim, Senhor, um verdadeiro adorador Me faz cantar o seu louvor Eu quero mesmo é te adorar E exaltar seu nome Faz de mim, um quebrantado coração Com o seu poder e sua ação Deus, eu quero te adorar Pra sempre Faz de mim, Senhor, um verdadeiro adorador Me faz cantar o seu louvor Eu quero mesmo é te adorar E exaltar seu nome E exaltar seu nome Faz de mim, um quebrantado coração Com o seu poder e sua ação Deus, eu quero te adorar Pra sempre Deus, eu quero te adorar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Te adorar, Senhor Pra sempre Jesus, eu sei Abençoado sou Abençoado és Abençoado somos todos em Jesus Abençoado sou Abençoado sou Abençoado és Abençoado somos todos em Jesus Eu sei Abençoado somos todos em Jesus Abençoado sou Abençoado sou Abençoado és Abençoado somos todos em Jesus Eu sei Abençoado sou Abençoado és Abençoado somos todos em Jesus Abençoado somos todos em Jesus Abençoado somos todos em Jesus Eu sei Abençoado selves Abençoado somos todos em Jesus Abençoado somos todos em Jesus Abençoado somos todos em Jesus Sempre ajudar sem querer receber, ser ofendido e não ofender, isso é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao Seu próximo de coração. Nunca deixar um irmão ofendido, se ele estiver de coração ferido, então peça perdão. Deus te perdoa, então por que você não perdoa? Só vão pros céus os que sabem amar, o céu é puro e não cabe rancor. Uma pessoa que serve a Deus, jamais pode esquecer, que sem amor é impossível viver. Quem ama sabe abraçar seu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas E ao Seu próximo de coração Nunca deixar um irmão ofendido, se ele estiver de coração ferido, Deus te perdoa, então por que você não perdoa? Só vão pros céus os que sabem amar, o céu é puro e não cabe rancor. Uma pessoa que serve a Deus, jamais pode esquecer, que sem amor é impossível viver. Quem ama sabe abraçar seu irmão. Uma pessoa que serve a Deus, jamais pode esquecer, que sem amor é impossível viver. Quem ama sabe abraçar seu irmão. Quem ama sabe abraçar seu irmão. Quem ama sabe a Deus, jamais pode esquecer, que sem amor é impossível viver. Senhor, eu quero te adorar Te exaltar O seu santo nome Receba minha adoração Com gratidão Eu quero me entregar a ti Que eu nasci só pra te adorar Eu quero declarar De todo o coração Seu nome eu vou pra sempre exaltar Pro mundo escutar A minha adoração Eu quero sempre estar aos seus pés E sentir suas mãos Me acolher em seus braços Sentir seus abraços Quero sentir tua ação Eu quero te oferecer o melhor Que eu tenho pra dar Recebi no altar O Senhor quem me deu Por isso eu quero te adorar Senhor, eu quero te adorar Te exaltar Te exaltar O seu santo nome Receba minha adoração Com gratidão Eu quero me entregar a ti Que eu nasci Que eu nasci só pra te adorar Eu quero te adorar Eu quero declarar Eu quero declarar de todo o coração Seu nome eu vou pra sempre exaltar Pro mundo escutar O mundo escutar A minha adoração Eu quero sempre estar aos seus pés E sentir suas mãos Me acolher em seus braços Me acolher em seus braços Sentir seus abraços Quero sentir tua unção Eu quero te oferecer o melhor Que eu tenho pra dar Recebi no altar O Senhor quem me deu Por isso eu quero te adorar Aleluia 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 Eu me reino aos seus pés Porque santo tu és Aleluia 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 Eu me reino aos seus pés Porque santo tu és Quero te adorar, Senhor Aleluia 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 Eu me reino aos seus pés Porque santo tu és Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Eu me rendo aos seus pés porque santo tu és Eu me rendo aos seus pés porque santo tu és Quero te adorar Senhor Eu me rendo aos seus pés porque santo tu és O sol se põe a noite e chega o dia vem E o nosso amor a cada vez tá bem melhor Deus nos uniu, nenhuma dúvida a gente tem Somos provas deste nosso grande amor Nos conhecemos foi tão bom, a gente quis Felicidade a gente tem Nessa união a gente sempre pede bis Com Jesus Cristo a gente é feliz O nosso amor está entre nós dois Melhor que antes, sim, vai ser depois Te encontrei, me esqueci Sou tão você que sinto falta de mim Ah, eu te amo Ah, eu te amo Com Jesus Cristo a gente tem Com Jesus Cristo a gente é feliz Amor O nosso amor está entre nós dois Melhor que antes, sim, vai ser depois Melhor que antes, sim, vai ser depois Melhor que antes, sim, vai ser depois Te encontrei Te encontrei, me esqueci Sou tão você que sinto falta de mim Ah, eu te amo Te amo Te amo, te amo Te amo Ah, eu te amo Te amo, te amo Te amo É falar de mim Pense o que quiser Não vai me impedir Não vai me impedir De adorar a Deus Me atiram pedras Tentam me acertar Não vão conseguir Deus vai me livrar Estou protegido Com sua forte mão Deus é meu escudo Proteção total Eu ando com ele Ele anda comigo E meus inimigos Sempre se dão mal Pode lutar Pode lutar Me perseguir Me difamar Não desisto Minha vitória É maior que isto Meu Deus é forte Venceu a morte Com ele Com ele eu não temo perigo E a minha vida E a minha vida só cantando Fico só pensando O quanto Deus é meu amigo O quanto Deus é meu amigo Glória Aleluia 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 A vitória é minha Tá garantida em nome de Jesus A vitória A vitória é minha Pode lutar Me perseguir Me difamar Me difamar Não desisto Minha vitória É maior que isto Meu Deus é forte Venceu a morte Com ele E eu não temo perigo E a minha vida É só cantando Fico só pensando O quanto Deus é meu amigo Quem quer vitória Se levante agora E vem Cantar comigo Oh 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 Glória Aleluia 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 A vitória é minha Jesus me deu A vitória é minha Tá garantida em nome de Jesus A vitória é minha Glória, aleluia Aleluia, a vitória é minha Jesus me deu, ninguém vai roubar A vitória é minha Glória, aleluia Aleluia, a vitória é minha Tá garantida em nome de Jesus A vitória é minha Tá garantida em nome de Jesus A vitória é minha A vitória é minha A vitória é minha O valor de um homem não se vê pelo nome O poder que ele tem O valor de um homem não se vê quando ele na vida conquista algum bem O valor da mulher não é ser uma estrela, uma celebridade O valor da mulher não é ver que ela tem seu destaque na sociedade O valor da mulher não é seu sucesso, nem sua riqueza, não é seu status, nem sua beleza Não é por aquilo que ela é capaz O valor de um homem não é por ter sido o herói de uma guerra, nem por ser o nobre mais nobre da terra O valor de um homem não é só pelo bem que ele faz O valor de um homem se mete olhando pra sua família O valor da mulher se vê no caráter, na fidelidade do seu dia a dia O valor de um homem se mostra nos frutos do Espírito Santo que ele produz O valor da mulher não é por ter sido o herói de um homem O valor da mulher não é seu sucesso, nem sua riqueza, não é seu status, nem sua vida O valor da mulher não é seu status, nem sua beleza, não é por aquilo que ela é capaz O valor de um homem não é por ter sido o herói de uma guerra, nem por ser o nobre mais nobre da terra O valor de um homem não é só pelo bem que ele faz O valor de um homem não é por ter sido o herói de uma guerra, nem por ser o nobre mais nobre mais nobre mais nobre mais nobre mais nobre 2 Só existe em Jesus O valor de um homem se mete olhando pra sua família O valor da mulher se vê no caráter Da fidelidade do seu dia a dia O valor de um homem se mostra nos frutos Do Espírito Santo que ele produz O valor da mulher e do homem só existe em Jesus O valor da mulher e do homem só existe em Jesus O valor da mulher e do homem só existe em Jesus O valor da mulher e do homem só existe em Jesus